Nós estamos lidando com um tema que vai mexer com por volta de 100 bilhões de brasileiros e brasileiras, inclusive a população de baixa renda que pode não ter mais o direito à aposentadoria. Então, portanto, nós achamos que a sociedade merece, presidente, isso está no seu escopo de decisão. A sociedade merece ter a discussão a mais profunda possível. O pior que pode acontecer é que nós passarmos uma ideia, que aliás, acho que é a intenção de alguns que querem aprovar essa proposta a toque de caixa, mas passar uma ideia de que nós não queremos discutir. O PT quer discutir e quer dialogar com a sociedade e entende a dimensão desta proposição para a vida das pessoas. E a vida das pessoas importa.